Olá meus amigos do canal Palpite do Dia 2.0, já estamos de volta no canal oficial e continuaremos postando vídeos novidades aqui, então não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novidades. Vamos para os palpites desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019, vamos ter nesta quinta 20 palpites com probabilidade de gols e 2 opções de aposta em média por jogo. Se você não é inscrito, clique no botão lá do abaixo para se inscrever, postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites e deixe seu like. E vamos para os palpites. Jogo 1 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1 a 1 Vamos para O jogo 2 Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para O jogo 3 Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 4 Mais de um gol e meio Ou casa com empate Ou casa com empate Probabilidade 2 a 1 casa Vamos para o jogo 5 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1 a 1 Vamos para o jogo 6 Vamos para o jogo 6 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 8 Vamos para o jogo 9 Mais de um gol e meio Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 10 Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade 1 a 1 Vamos para o jogo 11 Casa Casa Ou mais de um gol e meio Probabilidade 2 a 1 casa Vamos para o jogo 12 Casa com empate anula Ou mais de um gol e meio Probabilidade 2 a 1 casa Vamos para o jogo 13 Mais de um gol e meio Ou casa Empate anula Probabilidade 2 a 0 casa Vamos para o jogo 14 Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 15 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1 a 1 Vamos para o jogo 16 Mais de um gol e meio Ou empate fora Probabilidade Probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 17 Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2 a 1 casa Vamos para o jogo 18 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1 a 1 Vamos para o jogo 19 Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2 a 0 casa Vamos para o jogo 20 Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2 a 1 casa Fiquem agora com os bilhetes prontos Vamos para o jogo 20 Vamos para o jogo 20 Ou casa Vamos para o jogo 20 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto